Gente, já tô indo embora aqui, chegou a hora que eu parti. Já tô indo embora aqui, só tô dizendo, eu brinquei no brinquedo maior do mundo. Só que eu não gravei pra vocês, porque naquele não pode entrar só no ar. Eu encontrei o vídeo e agora eu tô indo embora, brinquei um dia quase 20. Eita! Óbvio, estamos indo para o estacionamento, estamos indo para o estacionamento. Vamos embora aqui. Acharam aquele papai maravilhoso? E o papai não é o que é feio? Oi? E o papai não é o que é feio? Você viu que o papai não é o preto? Eu vi. O papai não é o que é feio? Obrigado. 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 Estou saindo do shopping agora. Shopping é bonito. Shopping é gigante. É muito grande. A gente não tem que ir embora, mas não tem que ir embora, mas não tem que ir embora. Eu tenho um açaí de um boleto. Sai um boleto, tá? Cuidado de tancar. Tá bom. Tá bom, vamos ali, vamos aqui ali também. Exce aí por ali, espera aqui na porta. Tá bom. Lugar 20. Tá atrás do número 20. Primeira pista feita. Tão de trama. 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 Fazia tempo que eu morri, fui lá fazer compras e ele falou, Gizé, sonhei com você, chorando na igreja. Como assim chorando na igreja era? Também não entendi nada. Jamais ia lembrar assim de você, mas sonhei com você também. Não, não. Mas sonhei com você chorando na igreja. Da mesma forma como chorando, pode ser outra vez, porque é só, sei lá, pensativo com isso, entendeu? Não, 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 não.